Oi pessoal, bem-vindo aqui ao novo vídeo que vai ter hoje aqui sobre empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Hoje esse vídeo aqui, ele não é ao vivo, gente, eu não vou conseguir fazer um like para vocês ao vivo, provavelmente a hora que vocês vão estar assistindo aqui, eu vou estar atendendo um novo cliente, graças a Deus! Então, vai estar gravado aí para vocês, tá? É sempre bom a gente agradecer, né? O novo cliente que está vivo, coisa boa! Então, eu vou estar atendendo um cliente aí nesse horário e não vou poder estar aqui com vocês ao vivo, mas enfim, a gravação vai estar aqui, nove horas aí no canal para vocês, tá? Uma coisa que eu quero falar sobre empreendedorismo. No início da profissão, arquiteto, engenheiro, né? Muitas pessoas querem empreender e não sabem nem por onde começar. Primeiro, você tem que saber o que você gosta, né? O que você gosta? Às vezes, nem sempre no início a gente sabe o que a gente gosta, a gente não tem muita experiência, não é verdade? A gente não trabalhou com muita coisa, muitos profissionais eu vejo isso no início. Quanto mais cedo você souber o caminho que você quer seguir, claro que é muito melhor, né? Mas nem sempre é isso que acontece, tá? Nem sempre a pessoa forma e fala assim, nossa, eu quero hoje trabalhar o resto da minha vida com infraestrutura, né? O engenheiro ou arquiteto. Eu quero hoje acordar e fazer só projeto de clínica. Desculpa, gente. Então, nem sempre as pessoas saem de lá formadas e já sabem para onde querem isso. Você já sabe, já tem uma noção muito bom para você. Siga o seu nicho, vá em frente e encontre aí o seu caminho dentro do seu nicho, tá? E vai empreender dentro dele, se é o que você quer, se você quer ter um escritório, tá? Agora, se você não sabe o caminho que você quer seguir, o que eu te aconselho? Por exemplo, você acha que quer trabalhar com o interior, então vai procurar um escritório de interior para você trabalhar, né? Por exemplo, comigo. O que aconteceu comigo? Eu queria trabalhar em escritório. Eu fui trabalhar em escritório? Não fui. Eu fui para onde a vida me levou. É o melhor caminho? Não, não é o melhor caminho, gente, que eu te digo. Mas eu fui para onde a vida me levou, fui para onde eu tive melhores salários. E nem sempre eu fui seguir o meu sonho, tá? Fui seguir o meu sonho muitos anos depois. Isso pode ser que aconteça com você? Pode. Mas eu te aconselho, quanto mais cedo você saber, assim, o que você quer, melhor. Que área você quer trabalhar, melhor. Agora, também, se não souber, não se desespere, tá? Tranquilo, ir arrumar um emprego, ir trabalhar, ver se é isso que você quer, se é aquela área que você quer seguir. Emprego hoje tá fácil, gente? Não, mas não tá fácil, às vezes, conseguir um emprego. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar para nós mesmos, né? Nós vamos ter que ser nosso chefe, nós vamos ter que ir atrás de cliente, nós vamos ter que fazer a coisa acontecer, né? E aí, aí, entra o empreendedorismo. E aí, é que você vai sentir a veia, se você tem a veia do empreendedor, né? Pode ser que, às vezes, você olha e fala assim, cara, eu não tô afim de empreender, eu quero ser concursado. Beleza! Ótimo! Se é isso que você quer para a sua vida, ser concursado, estude para o concurso, foque no concurso público, sabe? E veja como que é. Agora, eu ainda te aconselho que, antes de você ir trabalhar no órgão público, concursado, veja se você consegue um trabalho lá primeiro, para você ver se realmente é isso que você quer, né? Se realmente você vai querer ter aquele chefe lá por tantos anos, né? O bom do concurso público é, claro, tá sempre ali o seu salário no final do mês, certinho, né? Você não tem os riscos, assim, do empreendedorismo, né? Mas empreendedorismo, você pode, às vezes, ganhar muito mais, né? Num mês, assim, então, é o risco que se corre, né? E tem gente que não aguenta trabalhar num órgão público, né? Simplesmente quer ser empreendedor e quer botar a empresa para funcionar, e quer ter uma empresa e quer fazer ela caminhar, né? E tudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, você quer que a sua empresa trabalhe com o quê? Você tem que ter metas, tá? É preferível, logo, de cara, abrir uma empresa? Eu não aconselho, tá? Assim, logo de início, abrir uma empresa. Mas, isso depende de cada um também, tá? Eu comecei como autônomo e, assim, pelo menos ficar ali um tempo como autônomo, é legal, tá? Você ter ali, trabalhar na sua casa, ter um home office no início, é muito legal no início a gente ser autônomo, trabalhar como home office, ver como funciona, né? Ir pegando o cliente aqui, pegando outro ali, e aí você vai adquirindo mais confiança, até o momento de você falar assim, cara, vou crescer. Você só vai crescer tendo uma empresa, tá? Sem empresa, não vai ter aquele crescimento, assim, né? Tem que ter uma empresa pra crescer, e aí tem que ir pra dentro da empresa e ver como que funciona aí, né? Parte do empreendedorismo e ter uma empresa. Gente, empreender é fácil. Às vezes a gente olha aquele arquiteto que tá lá, cheio de projetos, né? Às vezes vocês olham aqui, nossa, a Tabiana já projetou tanta casa, muito legal, Nossa, já fez tudo, acontecei. Fui fácil. Não, gente, não é fácil. Crescer não é fácil. Crescer tem que ter dedicação, tem que ter meta, tem que ter objetivo. Nem sempre isso foi acontecendo. Eu tive, assim, algumas coisas na minha vida que foram acontecendo, tá? Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, eu acho que eu já teria feito muito mais antes, né? Mas não tem como a gente, às vezes, ficar lamentando aí pelo que você não fez, tá? Então, fica aí se lamentando também, não, se você não fez muita coisa. E olha agora pra frente, o que você quer, né? O que você quer fazer dentro da sua área? O que você quer trabalhar? Foca nisso que você quer. Pra você ter isso, você precisa fazer quais cursos? Foca no curso que você tem que fazer pra melhorar, pra conseguir chegar até onde você quer chegar, pra melhorar a sua empresa, pra melhorar um pouco como autônomo antes de ir pra empresa, tá? Empreender, gente, não é fácil, tá? É se transformar, estudar, ter problemas, porque problemas aparecem na empresa, né? Ter, às vezes, um prejuízo, por exemplo, que às vezes acontece também, né? Nem sempre, claro que ninguém quer que isso aconteça, mas você tem que estar preparado, às vezes, pra isso acontecer, né? O caminho, às vezes, ele não é tão simples assim, né? Tem as pedras no meio do caminho, é nas pedras no meio do caminho que você vai aí atravessar essa pedra, vai ver que você venceu, e vai ver que você ali tá sendo vitorioso naquilo ali, passa de cada vez dentro do empreendedorismo, né? A gente não começa, às vezes, ganhando muito, tá? Não é ganhando muito que você vai começar, você vai começar, e vai dando um passo de cada vez pra atingir a meta que você quer, tá? Trate bem o seu cliente, trate o seu cliente como se fosse único, porque aí você vai conseguir crescendo, tá? Hoje tem o marketing digital aí pra você crescer também, né? Dentro aí, dentro do empreendedorismo, então tem muitas coisas que a gente precisa estudar pra crescer. Como diz o povo, crescer dói, dói, crescer dói, dói, porque não é fácil crescer. Não é fácil se tornar grande. Eu hoje, eu nem me considero grande, eu ainda sou aqui uma empresa pequenininha, e mesmo assim, dói, dói crescer, né? Dói, tenho minhas metas de onde eu quero chegar. Não é fácil, todo dia, tá ali. Não é uma coisa assim... Mas também, gente, não é aquela coisa difícil, não é impossível, tá? Uma coisa que você tem que planejar, ter um planejamento de onde você quer chegar. Enxergar você lá naquele lugar onde você quer chegar. Colocar em mente, colocar na sua mente, trabalhar sua mente pra você quer chegar lá naquele... No ponto A, no ponto B, né? Você tá hoje no ponto A e quer chegar lá naquele ponto B. O que você precisa fazer pra chegar lá? Isso tudo, você tem que colocar no papel, escrever onde você quer chegar. O que você precisa fazer pra chegar até lá, tá? Então, hoje, a minha, vou deixar um dever de casa pra você aqui que me acompanha. E você vai me contar depois. Quero que você faça um dever de casa e vai escrever aí aonde você quer chegar. O que você quer ser daqui cinco anos. E o que você precisa fazer pra chegar até lá? Você vai traçar metas? metas, tá? E depois eu vim aqui me contar sobre elas. Eu quero saber o que você escreveu. Me conta das suas metas, tá? Escreve aqui pra mim. Aqui embaixo. Se você já souber o que você quer ser aí daqui cinco anos, me conta aqui. Vou escrever depois pra você alguns passos pra você, tá? O que você pode fazer pra conseguir atingir aí o seu objetivo. Nós precisamos ter objetivos. Objetivos claros do que a gente quer. Se você tá com a mente confusa, seu empreendedorismo vai ser confuso. Você não vai conseguir chegar onde você quer. Porque você precisa ter um ponto pra chegar. Você precisa ter um ponto pra chegar. Você precisa se ver lá. Você precisa se ver onde você quer chegar, tá? Hoje esse meu vídeo ele é realmente mais motivacional, tá? Eu tô no dia mais assim mesmo de querer te motivar. De querer te motivar. De querer que você vá pra frente. De querer que você saia desse lugar de estagnação. De querer que você pare de procrastinar. O que é procrastinar, Fabiana? É ficar aí paradão, fazendo a mesma coisa todo dia, achar que vai chegar num lugar diferente. Tá? Se você tá fazendo a mesma coisa todo dia, você não vai chegar num lugar diferente. Sinto te dizer. Sinto te dizer que aquele emprego que você quer ele não vai cair no seu colo. Tá? Ou então, a sua empresa crescer não vai fazer você crescer se você tá agindo do mesmo jeito que ela não tá crescendo. Tá? Então, você tem que ter meta, você tem que estudar, você tem que ir colocar objetivos semanais, mensais pra você conseguir crescer. o que você precisa praticar ali no seu dia a dia pra você crescer. O que você precisa fazer igual assim, emagrecer? Vamos lá, vamos falar de emagrecimento aqui? Se você precisa emagrecer, você precisa fazer uma dieta. Até um pouco estranho eu falar isso aqui, gente, porque eu sou a pessoa que eu acho que eu só fiz dieta uma vez na minha vida, quando eu tava grávida. Fora isso, eu nunca precisei fazer dieta na minha vida. Mas enfim, as pessoas que querem fazer dieta, mas eu faço uma dieta, eu sou celíaca e eu não como glúten. Então, pra fazer minha dieta, eu tenho que seguir direitinho a dieta. Certo? Mas pra que que emagrecer? Por exemplo, tem que fazer uma dieta, eu preciso emagrecer. Então, eu preciso todo dia seguir aquela dieta, concorda? Se eu furo a minha dieta, eu não tô contribuindo pra eu emagrecer. E assim é o empreendedorismo, gente. Você coloca a sua meta. E você tá saindo da sua meta, você tá chegando mais longe da sua meta. Entendeu? Que é chegar naquele ponto lá que você quer alcançar. mas, Fabiana, eu posso sonhar que eu quero ter muito dinheiro, que eu quero que a minha empresa cresça, sonhe, porque senão ninguém vai sonhar por você. Se você não sonhar o seu sonho, ninguém vai sonhar por você. Entende o que eu tô te dizendo? Às vezes, as pessoas vão falar pra você, nossa, sonha a dor, sonha alto, né? E daí? E daí que você sonha alto? Sonhe alto, sonhe alto, sonhe mesmo, pra você conseguir atingir o que você quer, sabe? Porque se você não sonha alto, ninguém vai sonhar por você. Se você não acordar pra sua vida, se você tá aí dormindo na sua vida, tá? E deixando ela passar todo dia, tá aí naquele emprego que você não gosta, chato pra caramba, com aquele chefe chato pra caramba, né? Ou tá aí naquela rotina de segunda-feira é chato pra caramba. Gente, vamos mudar isso, sabe? Muda isso dentro de você. Para, para e pensa, para e pensa e olha pra você e fala, eu tô no lugar que eu quero, sabe? Eu tô no lugar onde eu quero chegar. Se você não tá, não tá no lugar que você quer chegar, vamos mudar isso, tá? Vem aqui acompanhar meus vídeos, se você quer seguir um pouquinho dentro da arquitetura, acompanha aqui, vem aqui que eu posso te auxiliar, a você também conseguir atingir suas metas, tá? Mas anota, você é quem vai te auxiliar mesmo, é você. Você é quem mais pode te auxiliar, tá? Eu posso aqui te dar o caminho, mas se você não quiser mudar, não adianta. Você é o empreendedor da sua vida, você é o modificador da sua vida, você é que vai transformar a sua vida, tá? Não adianta, por exemplo, ficar esperando, hoje é uma coisa interessante, não adianta esperar aquela causa que você espera receber, não adianta esperar o emprego cair do céu, não adianta esperar a herança que vem de não sei da onde, pra você ter dinheiro na vida e prosperar, não adianta, não adianta você ficar aí parado, fazendo as mesmas coisas, e esperar que a sua vida vai mudar, não adianta, se você quer empreender o caminho, é fácil? Não, mas é difícil? Não, a dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade, gente, então é você botar o pé no chão e falar, onde eu quero chegar? Escreva, é poderoso isso, escreva onde você quer chegar, escreva, coloque no papel, sabe? Eu quero chegar ali, nos momentos difíceis, você pega aquele papel e leia, e olha, fala, eu quero chegar ali, eu dou conta, eu vou, eu tenho certeza que você dá conta, você dá conta da sua vida, né? Deus te deu essa vida aí, então cuida dela, sabe? Bora pra frente, vamos, cuida dela, vai até onde você quer chegar, não fica vivendo a sua vida aí numa mesmice, achando que, ai, a vida é muito ruim, o país está em crise, está tudo ruim, está péssimo, a minha vida está ruim, esse chefe, eu não gosto dele, gente, vamos pra frente, pra frente, para de viver de passado, se você é a pessoa que está vivendo no seu passado, que eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e fica se lamentando, e a culpa de eu estar me vendo isso é do meu pai, é da minha mãe, ai, meu Deus, é do meu marido, é da minha mulher, é a culpa de isso, para, para, olha pra você, veja o que você pode fazer para mudar e transformar a sua vida, veja o que você pode fazer para transformar a sua empresa, acredite em você, acredite em você, seja, seu pensamento positivo, seu pensamento, ele é transformador, tá, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso, tá, ano passado, eu coloquei uma meta pra mim, e eu estava vendo as minhas metas, só falta uma, não sei se eu vou conseguir essa uma, porque essa uma depende só de mim, mas se depender só do meu pensamento, eu já estou pensando lá, todo dia, focalizando lá, a meta que falta eu cumprir, tá, que eu fiz do ano passado pra ele, e eu estou mentalizando, mentalizando as pessoas que podem me auxiliar aí pra essa meta ser concluída, tá, não vou contar aqui não, mas, enfim, vou deixar vocês dando a curiosidade, mas essa minha meta eu ando assim, tá chegando, sabe, vamos ver se pra esse ano eu não consegui essa meta, só falta isso, e olha que eu coloquei algumas metas, e algumas metas pra mim era, assim, difícil, difícil, eu achava que eu não ia dar conta, assim, mas eu coloquei, falei eu vou, e eu falei eu vou dar conta, né, no início eu falei, será que eu dou conta? Não, eu dou conta, eu dou conta, e assim, estou já cumprindo algumas coisas, né, de fazer, algumas coisas que eu precisava fazer, conseguir aí, fazer vários cursos, né, olha que legal, não foi fácil esse caminho de entender como fazer cursos, como explicar, como ser professora, como se tornar uma professora no meio digital, isso tudo estava dentro das minhas metas, e olha eu aqui, dando aula pra vocês, de vocês vendo, tá vendo que legal? então a gente tem que ter meta, tá, tem que ter meta no que a gente quer, estudar, focar, sabe, muitas vezes eu estudei, vou contar pra vocês aqui, ó, uma coisa que eu passei, muitas vezes eu estudava pra como montar, curso online, como que eu ia fazer, muitas vezes eu estava amamentando meu neném, tá, ele com meses ali, quatro meses, de madrugada, eu na frente do computador, estudando, amamentando, porque eu estava ali na minha meta, no passado, muitas vezes ainda eu faço isso em casa, tá, então a gente precisa ter meta na vida pra seguir, dentro do empreendedorismo, tá, não é uma coisa assim, simples, crescer dói, né, porque crescer a gente tem que se dedicar, a gente tem que sair da procrastinação, a gente tem que fazer mudanças na nossa vida, tá, então esteja aberta a mudanças, esteja aberto aí a se entregar pra esse plano da sua vida, tá, pra esse plano de crescimento profissional que você quer pra você, né, desse sonho, sei lá, do sonho, sonho em, sei lá, às vezes não é só um plano profissional, às vezes, pô, eu quero também ter hobby, coloca o seu hobby no meio, sabe, desse seu sonho, quanto tem pra fazer pra isso, eu tô aí nessa parte do hobby, ainda, eu ainda tô nessa parte do hobby aí, querendo chegar lá nessa parte do meu hobby, tô esperando o meu filho crescer um pouquinho mais pra conseguir chegar nele e aí faz parte da vida de mãe, mas, desculpa gente, mas, é esse recado que eu quero deixar aqui pra você, e o dever de casa hoje pra você é escrever a sua meta, tá, é me contar aqui também, me conta se esse vídeo foi bom pra você, você anda aí procrastinando, você tá procrastinando, você tá fazendo a mesma coisa todo dia e achando que você vai ter um resultado diferente, me conta aqui, se você gostou desse seu vídeo, se esse seu vídeo, se esse vídeo aqui fez alguma mudança pra você hoje, no seu pensamento, tá, tem que ter mudança aí de mindset, mudança de pensamento pra você conseguir chegar onde você quer, tá, então, me conta aí, escreve aqui nos comentários, dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, gente, uma coisa que eu tô esquecendo todo início de vídeo, né, é de me apresentar, eu sou a Fabiana Paião, eu sou arquiteta, tá, então tô me apresentando aqui no final, no próximo vídeo, eu acho que eu vou começar assim, tá, também tô aprendendo aqui, né gente, é assim mesmo, né, vivendo, aprendendo, a gente vai aprendendo com os erros, e é isso, gente, a gente erra, acerta, e vai, o empreendedorismo errou, aí vai, vê porque errou, anota, vê direito, analisa, vê onde você precisa acertar e bola pra frente, galera, bola pra frente, é isso que eu desejo pra vocês aqui, tá, prosperidade na vida de vocês, que vocês tenham aí foco na vida de vocês, traçam meta na vida de vocês, e esse é o meu vídeo de hoje, e eu espero muito o seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você achou desse vídeo, tá bom? E espera aí o próximo vídeo no nosso canal aqui dessa série, Enjoy Your Project, é toda sexta-feira, às nove e meia, aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.